E aí, tudo beleza? David Art aqui do Tiff of Zion, estou gravando mais um vídeo para você, mais um vídeo de Figma. Vamos continuar a nossa série de Figma, falando aqui, criando um aplicativo, beleza? A gente vai criar um aplicativo que seria um aplicativo para os alunos do Tiff. Ele é fictíssimo, mas vai saber, né? Às vezes pode vir, uma vez, algum dia ser publicado. Então, vai ser um layout aqui, nós pensaremos, a fim dos alunos do Tiff, dos cursos, ter acesso aos cursos, às aulas, às notas, esse tipo de coisa. Para isso, eu tenho um wireframe aqui, que inclusive eu criei um produto concorrente aqui, rival do Figma, mas só para mostrar aqui para vocês, né? Porque já estava mais no esquema. Então, nesse wireframe, aqui nós temos a tela inicial, nós temos a tela de login, nós temos a parte inicial, dados do usuário. Podemos ter até mais telas antes, né? Antes de chegar nessa parte inicial. Aulas, então, o título da aula, sobre o professor, a parte de notas e fechou, beleza? Vamos fazer esse protótipo aqui, nessa nova sequência de aulas do Figma. Vamos criar o protótipo, animar, fazer as transições certinhas. E se você não entende de Figma, se você não mexe ainda no Figma, sugiro fortemente que você assista às outras aulas do Tiff. Porque eu tenho uma playlist aqui inteira sobre o Figma, mostrando desde o começo até a criação de um site. Então, você pode até pular a parte ali de site, né? Eu indico que você assista antes de vir para cá. Mas, se você não tem conhecimento nenhum, no mínimo essa parte de conhecimento da ferramenta ali, como funciona, você precisa saber. Apesar das aulas terem sido gravadas anteriormente, elas são ainda atuais e as poucas que mudaram alguma tela, alguma coisinha assim, alguma nova funcionalidade que adicionou, eu gravei em novas aulas, tá? Mas não tem muito o que fugir, é aquilo mesmo. Continua da mesma maneira a utilização, os atalhos para o Figma, beleza? Então, assista aí se você ainda não o fez. E já quero convidar também para você se inscrever no canal, para você continuar assistindo a série e deixar o like. É uma contribuição pequena da sua parte, mas muito importante para a gente. Bom, então vou fechar aqui o concorrente. E antes de eu criar aqui o novo documento, eu quero pedir também para você estudar sobre o grid de oito pontos. Bom, aqui ainda eu não tenho conteúdo específico sobre isso, eu estou citando ele aqui, né, nessa aula. Posso vir a criar um conteúdo específico de forma gratuita, porque na parte paga do curso de UX e UI a gente tem. Mas sugiro que você dê uma olhada assim, tá bom? Porque nós vamos utilizar o grid de oito pontos. Que é um grid que funciona muito bem para interfaces. No site que a gente criou no Figma, eu utilizei uma outra proporção, né, baseada em três, na razão de três. Então, é 30, 90, 60, 15. Porém, e também eu utilizei a sequência final base lá para os textos, né. Porém, é uma outra forma de fazer, né. Tem aquela forma de fazer que dá para fazer, principalmente para site. Essa daqui funciona também muito bem para site. Eu estou começando, já faço, na verdade, há algum tempo site só com oito, com grid de oito pontos. E para apps também funciona muito bem. Inclusive, o grid é essa razão que o material design do Google utiliza. Você vai conseguir criar legal, na minha opinião, tanto para iOS quanto para Android. Enfim, o seu app vai ficar legal em ambas as plataformas. Então, estude um pouco sobre isso. Esse arquivo que eu estou aqui, você vem aqui no Figma, depois você vem aqui em comunidades, você digita oito pontos. Tem alguns outros, até baixei aqui para testar, mas esse realmente é o melhor, né. Você baixa ele, então você clica aqui para duplicar, no canto superior direito, e vai aparecer para você dessa forma que está aparecendo para mim. Aqui ele vai explicar como funciona a questão das resoluções, né. Tela de retina, 2x, 3x, a profundidade. Tem essa parte aqui dos assets, que aqui sim são bem importantes para você também entender. A relação aqui da tipografia, então do tamanho. E também ele determina aqui, ó, 16x24, por exemplo. 16x24 de altura. Você consegue ver aqui onde está o meu mouse, no canto direito aqui, né. Inclusive nas próximas aulas, creio que eu vou mudar o layout aqui para poder dar um foco maior na ferramenta, né. Para não ficar em cima aqui das opções. Vou ver aí, vou testar. Diga aí se estiver atrapalhando. Depois tem a parte aqui de iconografia, né, que ele também utiliza essa proporção. E dos layouts aqui, dos espaçamentos que ele também fala. E da razão aqui, né, da unidade de medida RAM, que ele utiliza para os textos. Aqui tem um exemplo. E também ele dá o grid do Bootstrap. Então você também pode utilizar depois, pelo menos se basear nele, né. Para poder criar aí os seus sites. Então, deu uma estudada sobre isso. Tem artigos na internet, eu vou indicar aqui. Eu vou, pretendo fazer artigos sobre isso lá no TIFF, mas por enquanto não temos. Então, segue alguns exemplos. Tem esse em português. Ele dá uma resumidona sobre o assunto. Tem esse daqui que é do próprio autor, do arquivo do Figma. Ele explica o que ele fez. Muito bom. E tem esse daqui também, explicando o conceito de oito pontos. Que é um mais complexo, mais completo na verdade. Aqui ele explica um pouquinho com mais profundidade. Então você pode ler, coloca para traduzir, enfim. Consome esses conteúdos. Afim de entender como funciona. Tá bom. E só um adendo, né. Antes de partir lá para o layout. No nosso grid, na nossa utilização, nós vamos fazer essa utilização que está escrita aqui. Soft grid. O que seria o hard grid? Seria você determinar o grid de oito pontos ou qualquer outro grid seguir a risca. De forma rígida. Então você segue exatamente o que está lá. Sem margem para variações, né. Imagem às vezes para sobrepor, para improvisações ali. No soft grid, você... Nesse pensamento de soft grid, você utiliza o grid sim, como base. Porém, você não fica preso somente àquelas determinações do grid. Então você utiliza de forma mais flexível. E é o que eu entendo como utilização de grid para qualquer coisa. Para marca, para... É... Para site. Eu penso que o grid são linhas, né. Grid, na verdade, são linhas auxiliares, né. E a gente utiliza ele a partir do nosso bom senso. E cada projeto demanda algumas coisas. E não precisa ser rígido, na minha opinião. Então, a gente vai utilizar a partir desse conceito aqui de soft grid. Beleza? Esses links, obviamente, estarão aí para você ver na descrição. E é isso. Bom, para começar, então eu vou criar aqui um novo arquivo. Design file. Essa é a primeira aula. Então, por isso que tem mais essa parte explicativa, né. Depois, vai ser mais prática. Eu não vou ficar explicando muito a questão aqui de ferramenta. Ah, pega aqui, pega por lá. Não. Claro que eu vou citar, né. Mas, como eu disse, se você não tem conhecimento, por favor, volte. Aí, nas nossas aulas. Então, eu vou criar aqui um novo frame, né. Que é apertar a letra F. Do canto direito superior, aqui, ele pergunta o que eu quero fazer. Ele fala assim, qual frame você quer? Aí, tem de vários, tem até de social media, né. O que interessa para a gente são esses daqui que eu estou passando o mouse. Aqui, tem várias resoluções, né. Ele dá algumas opções. Essa questão de resolução, né. É muito diversa, porque depende muito da marca do celular, enfim, tem as dimensões. Mas, dá para a gente chegar numa média. Dá para a gente criar uma média que vá atender ali, no mínimo, a resolução ali menorzinha. E que também não vai ficar estranho na resolução maior, enfim, ele vai se adaptar, principalmente se você utilizar medidas, unidades relativas para criar o seu código, né. Na hora que você está criando lá a parte do front do seu app. E aí, como que a gente faz, então? Como a gente chega nessa média? A gente compara aqui os números, tá vendo? Tem os números, ó. Eu estou me atendo à parte da largura, tá? Então, 428, 390, 375, 414. Veja que ele fica nessa média, né. Se a gente puxar uma média desde o Android até o iPhone 13, fica na média aqui nessa casa de 360, 375. Então, fica nessa casa mais ou menos aí a média de largura dos layouts. É baseada aqui nas dimensões da resolução dos aparelhos. Beleza? Então, a partir disso, a gente pode criar aqui o nosso layout. Eu, sabendo disso, eu vou escolher essa opção, ó. 375 por 818, que seria do iPhone Pro X, né. Ou melhor, do iPhone 11 Pro ou iPhone X. Também, se eu não me engano, é a mesma do iPhone 11, né. Eu não me recordo, mas eu tenho aqui o 11. Depois eu vou ver. Como que a gente, então, cria aquele grid, né, do 8 pontos? Primeiro, você vem aqui em layout grid. Você clica no símbolo de mais. Ele já vai criar um grid para você modular. Já vai criar essa malha. Está vendo? Dá para ver aí? Aqui, você seleciona a opção em tamanho, né, em size, de 8. Porque você pode colocar qualquer tamanho aqui. Você pode colocar, sei lá, 20. Então, cada módulo aqui terá um tamanho de 20 por 20. Veja, 20 por 20. Só que como a gente vai utilizar, obviamente, o de 8 pontos, a gente deixa aqui 8. Então, cada quadrado desse daqui é 8 por 8. Então, tem a dimensão 8 de largura e 8 de altura. E dentro dele, se a gente der mais 1, ele vai sendo subdividido, né. Então, o total aqui desse quadrado é 8, mas a gente pode... Deixa eu até voltar aqui. Isso, a gente pode indo subdividir esse cara, ó. Então, aqui, na verdade, são unidades, né. Então, 1 por 1, 1 por 1. Aí, tem uma escala aqui de 1, de 8 por 8, né. Então, é um módulo que a dimensão completa dele é 8 por 8. E dentro desse módulo, existem um outro grid, né, uma outra malha, que é 1 por 1. Então, criando uma linha de 8, ou 1 por 1, daria 8 na horizontal, depois 8 na vertical. Então, 8 colunas e 8 linhas, tá bom? Beleza, essa é a primeira parte. A segunda parte é fazer o seguinte. É pegar uma linha aqui do nosso Figma, da régua, né. E marcar na opção de... Marcar não, na verdade, determinar a nossa largura de margem. Porque a gente sempre determina uma margem ali, pro conteúdo não ficar muito colado, né. É, na interface. E essa margem que eu utilizo é de 24 pontos. 24 pontos tá relacionado, né. Obviamente, a questão do 8 pontos. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Então, você pode fazer isso também. Deixe uma margem de 24. Dependendo ali, você pode utilizar 16, né. Enfim, da forma que eu vou fazer aqui, seria 24. Então, seriam 3 casinhas. Veja, seriam 3 casinhas de 8. Lembrar que eu tô falando 8 pontos aqui, né. Mas, no caso, acaba se referindo a pixel também, porque a gente tá lidando com pixel, né. Bom, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar um pouquinho a cor desse grid. Eu gosto de deixar no cinza, ou no azul clarinho. Tá? É, aí você escolhe, enfim. Vou deixar no cinza, clarinho. Falar que nem mineiro, clarinho. Não sei se mineiro falar assim. Desculpa se vocês não falam assim. É, depois eu crio um outro grid. Nesse novo grid, eu escolho a opção colunas. Então, nós vamos trabalhar com colunas. Trabalhar com colunas é importante, porque além de auxiliar pra gente, também auxilia pro desenvolvedor. Tanto pra site, quanto pra app. E aqui nessa parte de colunas, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nas opções de colunas. Nessa opção aqui de contar, né, de quantas colunas tem, eu vou selecionar 4. Normalmente é um número de colunas que fica legal, pra app dar uma flexibilidade boa. Você pode também dividir em apenas duas partes. Existem apps, pessoas que desenvolvem dessa maneira, eu acho que depende do layout. Você pode ampliar, se quiser colocar 12, enfim. Mas eu penso que ter essa média ali de 4 colunas com uma largura da coluna não muito fina, fica legal. Aí eu acho que também é a média, aí quando você está desenvolvendo, você verá outras pessoas fazerem o mesmo. depois eu vou selecionar a opção centralizado. Em largura eu vou colocar 72. 72 é múltiplo também de 8. Em gutter eu vou colocar 16. E aí também fica múltiplo de 8. Assim a gente tem um grid pra trabalhar. A nossa área pra trabalhar, então, fica na casa dos 320. Na verdade é isso, ó. 330. 330 seria a nossa área útil pra trabalhar do app. Essa área útil, se você for ver, fica na média aqui das resoluções, vai atender bem. Então você fala, ah, essa daqui tem 375, pô, mas você tendo 30 de margem ali não vai prejudicar a experiência do usuário, né? Nesse sentido. E pode até funcionar bem até em resoluções menores aqui, de 320. Se ele fizer com resoluções, ou melhor, com unidades relativas, né? O seu layout, pô, você vai apenas dar uma diminuidinha ali, vai ficar legal também, você não vai ter tanta dificuldade pra adaptá-lo. Então, eu acho que dessa maneira fica legal. Uma observação, quando a gente faz isso, quebra um pouquinho aqui o layout. Você pode ver que ele não fica exatamente na medida dos 8 pontos. Veja. O nosso grid, na verdade, ele fica exatamente na metade, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele fica exatamente na metade do quadradinho. Ele não começa aqui, né? Ele começa aqui. Esse é um problema que acaba dando quando a gente escolhe esse tipo de resolução, utilizar a medida 375. Se você utilizar uma outra medida, e que seja, que não seja esse número ímpar, né? Seja múltiplo de 8, você vai conseguir bater exatamente o grid. No meu caso, nesse caso, na verdade, não acontece isso, mas eu não acho que é um problema. E eu penso que é um bom parâmetro pra gente trabalhar pra aplicativos. Beleza? Só ressaltando que talvez algumas pessoas podem questionar isso. Porém, você vê que, apesar de não fechar no 8, ele fecha exatamente na metade, no 4. E utilizando aquele princípio de soft grid que eu falei no início, acaba fazendo sentido indo condizendo com o que a gente pensou com a nossa metodologia. E é assim que a gente cria esse grid, esse primeiro passo. Eu vou já encerrar a aula, essa primeira aula por aqui, porque ela realmente é mais teórica, pra não ficar muito grande. Mas, é assim que a gente determina o grid. Se você quiser, inclusive, até demarcar melhor essa margem, você pode criar um novo grid. Tem algumas pessoas que fazem isso. Eu normalmente não faço, mas vou mostrar aqui. Você seleciona a opção de colunas. Você seleciona a opção 2. Duas colunas, né? Vou marcar uma cor diferente. Um azul. Em Gunter aqui, acho que não vai fazer diferença. Eu coloco aqui, é centralizado. Na largura, eu vou colocar 24. 24. E no Gutter, eu vou colocar 330. Vou fechar. E veja que, deixa eu tirar esse retângulo aqui. Veja que ficou exatamente a margem azul. Está vendo? se você quiser uma orientação visual melhor, nesse sentido, você pode fazer dessa maneira. Então, veja. A parte azul seria a margem, a parte vermelha seria a área útil para a gente trabalhar. E assim, você organiza essa primeira parte de grid do nosso layout. Espero que você tenha entendido essa parte. É uma parte importante que a gente vai seguir o grid, né? durante as aulas. E espero contar com você aqui nas próximas aulas. Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, porque isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, seguir a gente nas outras redes sociais. Segue no TikTok lá. Se muita gente seguir, eu vou fazer dancinha lá. Segue no Instagram também. E tem um blog tifofdesign.com.br com muito conteúdo para você. Tem um link do curso de YOX também. Está aqui na descrição. não sei se está disponível se a gente está nesse momento, né? Se a gente está disponibilizando para vocês. Mas, de qualquer maneira, o link vai estar aí. Se você estiver na área de membro já, vendo sem propaganda e etc. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Vamos continuar aqui fazendo o nosso app. Ok? Forte abraço. Até mais. Valeu. Fui. Fui.